olá pessoal tudo bem com vocês por aqui está tudo jóia pessoal eu sou o antônio aqui do canal cozinhando com aleixo pessoal hoje eu vou fazer aqui um pãozinho de batata doce aqui eu tenho uma batata cozida já cozinhei ela também cozida e aí pessoal eu vou bater ela com mix ok tô com mix aqui porque meu liquidificador quebrou aí pessoal eu estou aqui com 100 ml de óleo ó de leite quer dizer um ovo três colheres de açúcar duas de margarina e um tablet daquele de fermento biológico é úmido ok pessoal é biológico fresco eu vou dizer desse aqui ok aí tô com tablet só aqui agora pessoal eu vou bater essa batata com leite com mix vou deixar bem dissolvido aqui ok aí pessoal bati aqui com mix nossa batata junto com leite eu deixei uma parte do leite para mim dissolver aqui o fermento vou colocar o fermento biológico aqui e vou dissolvê-lo aqui nesse leite lembrando que eu deixei 20 segundos no microonde está morno ok pessoal pessoal já dissolvi dissolvi aqui o nosso fermento agora vou acrescentar açúcar aqui vou dar uma dissolvida na açúcar também aqui junto ok pessoal aqui agora vou misturar aqui o nosso sal a farinha de trigo lembrando que eu estou aqui com duas xícaras só aí depois eu vou acrescentando mais até dar o ponto de massa de pão ok agora vou acrescentar aqui a nossa nossa batata doce e a nossa margarina o ovo e o fermento pessoal aqui eu coloquei a nossa batata coloquei o nosso ovo e também a margarina agora vou acrescentar também o nosso fermento dissolvido com açúcar e e o leite que e agora pessoal vou amassar aqui com essa colher vou misturar e depois eu amassar com a mão o pessoal agora vou amassar com a mão depois de já ter misturado tudo aí eu vou acrescentando farinha aos poucos ok pessoal tem que ser nosso pouco até dar o ponto aí vou misturar com a mão mesmo é montar limpinha beleza pessoal aí vou amassando aqui a gente vai vendo vou salvando e a gente vai vendo o ponto e aí pessoal nossa massa tá quase boa mas ainda não está boa aí eu vou fazer isso aqui até o ponto viu na hora que ela não tá aí pessoal minha massa ficou pronta agora vou deixar ela descansar vou tampar aqui a tapaué e vou deixar ela descansar uns 40 minutos viu pessoal aí pessoal minha massa cresceu um pouquinho pessoal só que eu agora vou fazer modelar os pães e vou deixar ela modelar descansando mais um pouco beleza aí vou fazer os pãezinhos já volto para a gente ver como é que vai ficar aí pessoal eu fiz bolinhas assim mesmo fiz deu seis bolinhas poderia ter fazer é fazer menor mas eu resolvi fazer desse tamanho mesmo que eu tenho eu passei olha nessa forma menor aqui então eu vou fazer só seis meses agora vou deixar mais um tempo para descansar e descansar depois eu volto para a gente poder assar beleza aí pessoal vou colocar agora nos pães passar eles cresceram um pouquinho não cresceu muito porque é aqui tá um pouco frio hoje eu tô fazendo a noite mas se deixasse mais e crescer mais agora vou pincelar eles com a gema e vou colocar pra assar e aí pessoal agora eu havia falado agora vou dar uma pincelada com a gema aqui coloquei uma gema ali eu vou dar uma pincelada aqui já vou levar pra assar o que pessoal está aí pincelada agora vou levar pra assar e já volto depois que assar depois uns 40 minutos eu volto para a gente ver como ficou beleza só olha aí pessoal nossos pães acabaram de ficar assado agora pessoal tá quente vou esperar esfriar para me partir aqui ok aí pessoal nossos pães esfriaram um pouquinho agora vou mostrar pra vocês como que ele ficou ficou muito bom o pão ficou fofinho tá bem quente pessoal tá saindo até fumaça no mais é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou deixa seu like se inscreva no canal até o próximo vídeo vídeo se deus quiser tchau